Muitos diferentes, certo? Eu venho da Almada. Ela vem de Castanheira de Ribatejo. O que é que vocês vêm dizer aqui hoje, esta manifestação? E que contributo é que vocês querem deixar aqui? Que a vida negra importa. Estamos envergonhados. Vamos aqui a esta menina. Que testemunha quer deixar aqui hoje? Black Lives Matter! Que testemunha, Black Lives Matter! Que testemunha, Black Lives Matter! Black Lives Matter!